Isaac, a mulher é pra ser estúdio Tá batendo, tá batendo, tá espancando O MD tá espancando a mente dela Eu tô no bairro Mandela Eu tô fumado de dry, calibrando na favela Eu tô com a pica de cristal, ela quer ser minha cinderela Carrega uns 10 centigrama de hachiche na minha bag Essa bitch é bem tudo assim, cai já tem um airbag Ela tem uma bondão, fica linda de calça legal O meu não é falar merda, me dei bem fazendo trecho Eu chamei o KMD, ele trouxe umas 3G Ela subiu, ela desceu, batendo o popô, GG Ela maluca com a amiga na fila do MD Chamei pro quarto, ela amiga, parecia até um princípio Chamei o Visaco, ele brotou com o cico puta Tô afundando na vagabunda Ela tem o TTG, por isso tem dor na coluna Parte no poquito round, minha piroca no talô Eu sou a mina, cês voltam no pelo dela Tô comendo a Rapunzel, tacando na coroa dela Fumo, fumo ou de cuxa, 23 hit, hat, 30 Ela torta no baile, mordendo meu bico Ela é filha de delegado, mas ela que aprende a peça Tô sofrendo por amor, então vou descontar xeré Essa vadia me engana, quero uma puta sincera Se eu lanço o som novo, essa cadela já se mela Com meu fiote, eu tô no baile do Bega Eu tô na mochave, na minha cinta tem uma peça Aí piranha, por favor, não se aperta Só vai dar um pra quando eu trai, se você der essa xeré O MD tá espancando a mente dela Eu tô no baile Mandela Eu tô fumado de dry, calibrando na favela Tô com a pica de cristal, ela quer ser minha cinderela Carrega uns 10g de rachis na minha pega Essa bitch é bem chuda, se cair já tem um airbag Ela tem uma bondão, fica linda de calça O meu não é falar merda, me dei bem fazendo trap O MD tá espancando a mente dela Eu tô no baile Mandela Eu tô fumado de dry, calibrando na favela Tô com a pica de cristal, ela quer ser minha cinderela